E meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou idealizador do canal e hoje eu vou te explicar um passo a passo de como pagar qualquer boleto com o teu cartão de crédito e ainda melhor, parcelado se tu quiser. Claro que tem aquela taxinha que todo mundo sabe que tem que pagar mas tu tá precisando ter aquele respiro financeiro, contas tão apertando, às vezes a gente consegue parcelar mas isso tudo depende do limite que tu tens disponível do teu cartão de crédito esse método que eu vou te explicar serve pra qualquer tipo de cartão de crédito e qualquer conta que seja boleto, emitido por um boleto bancário e também tu consegue fazer até Pix parcelado nesse sistema que eu vou te falar mas o forte aqui é boleto, tu consegue parcelar em até 12 vezes eu vou te mostrar 3 plataformas diferentes de fazer esse tipo de procedimento uma plataforma tu tem que estar liberado e as outras duas não necessariamente mas o que interessa mesmo é que tu precisa ter um cartão de crédito com limite ok, não interessa qual, é só cadastrar. Vamos lá? Primeiro, tu tem que cadastrar dentro das plataformas eu fiz esse vídeo aqui, como cadastrar o cartão de crédito dentro do PicPay eu não vou te mostrar nesse vídeo como fazer passo a passo que eu já fiz dá uma olhadinha nessa imagem, é só tu colocar, adicionar cartão PicPay dentro do YouTube, tu vai ver aqui o primeiro, o segundo vídeo já é o meu como cadastrar eu mostro direitinho pessoal, o Nubank faz esse procedimento também eu vou abrir o app do Nubank, mas tu tem que ter limite aprovado pra parcelamento de boletos mas é muito simples utilizar o cartão de crédito tu pode usar até o cartão de crédito do próprio Nubank dentro da plataforma do PicPay e do RecargaPay e eu te mostro como fazer isso mas olha aqui, dentro do PicPay, se tu tens a opção de, desculpa, dentro da Nubank eu vou te mostrar aqui a telinha, se tu tens a opção de crédito vai ter essa opção telinha aí, ó, tá olhando? bom, olha aqui, esse aqui é o meu Nubank se tu tens limite liberado de cartão de crédito, tu bota em pagar e eu vou olhar aqui com o QR Code, tá? ó, pagar, boleto vou botar aqui um QR Code opa, esse boleto já foi pago deixa eu botar outro eu não tenho boletos maiores, tá, pessoal? pra gente ver a questão de pagamento de juros, essas coisas boleto vencido ainda, meus boletos chegam no final do mês mas aqui serve o caráter de instrução ó, escolher forma de pagamento eu posso pagar com saldo da conta ou com saldo do meu cartão de crédito Nubank como eu te falei, essa primeira etapa é se tu tens cartão de crédito no Nubank então eu vou colocar aqui e vamos supor que eu quisesse parcelar isso aqui em 12 vezes, ó de 6 reais, um boleto de 49 totalizando 72 reais aí eu consigo aqui verificar quais são os juros cobrados o Nubank, ele também tem um sistema de empurrar, de pular a parcela eu posso botar já na fatura atual de setembro ou posso jogar pra outubro ou posso jogar pra novembro então cada hora vai aumentar a taxa de juros totalizei aqui 72,85 em 12 vezes os jurinhos aí foram um pouquinho uns jurinhos altos, né? foi praticamente dobrar o valor em 12 meses mas hoje em dia com essa taxa de selic, tá complicado os juros então essa aqui é a primeira plataforma que eu indico a plataforma do Nubank, se tu já tem Nubank, beleza? agora, PicPay olha só, o PicPay, ele te oferta vários produtos essa aqui, por exemplo, ó parcela em 12 vezes e você ganha 700 reais de volta tipo 12% de cashback em cima do boleto que tu pagar muito bom bom aqui entra esse vídeo que eu tô te mostrando aí na telinha como cadastrar o seu cartão PicPay ó, quando eu boto mais opções eu vou em cartão, ó adicionar cartão aqui é o procedimento que tá nesse vídeo tu vai botar o teu número do cartão qualquer cartão de crédito com limite nome titular pode ser titular pode ser cartão de crédito de terceiros não seja teu só que tu precisa estar com esse cartão e esse aplicativo já contigo porque depois que tu adicionar todas as informações também o CPF, o nome da pessoa ele vai te pedir tu vai ter que ativar o cartão depois cadastrado tem que ativar como é que eles ativam? ele vai fazer uma cobrança entre 0 a 9,99 com os quebrados tipo 2,25 centavos tu vai ter que colocar 2,25 aqui pra ativar o cartão caso o contrato não consegue ativar ele então essa parte é fundamental bom como é que vai funcionar agora pra mim pagar o boleto? eu vou botar ali em cima, ó pagar boleto daí eu vou botar parcelado mesmo procedimento aqui, ó usar o leitor de código de barras eu vou fazer ó colocar o leitor aqui já verificou a conta eu vou avançar Vinícius, eu consigo pagar água, luz, telefone boleto de cobrança aluguel, condomínio colégio das crianças tu consegue pagar qualquer boleto que tenha código de barras só alguns impostos que eu acho que não mas qualquer tu consegue pagar qualquer boleto normal tu consegue pagar aqui em 12 vezes olha aqui, ó coloca o cartão depois de adicionado o cartão coloca o cartão e vou verificar quais são as taxas, ó mais parcelas em 12 vezes de 5,71 tu já olhou que o PicPay tem taxas menores que o cartão da Nubank então aqui deu 68 reais o valor total e na Nubank a gente tinha olhado ali deu 72 aqui, ó quase o mesmo procedimento e outra coisa isso que eu tô te mostrando aqui eu adicionei o cartão da Nubank então o mesmo procedimento que eu faria na Nubank normal com eles eu tô fazendo no PicPay com a taxa menor e com o mesmo cartão de crédito então aqui, ó se tu quiser olhar o valor total ele vai me falar que eu tenho 16 reais de multa e juros e mais 2,48 que é a taxa de uso do cartão então se eu voltar a pagar eu pago em 12 vezes quando é que caem essas parcelas, Vinícius? quando é que entram essas parcelas? vai direto na fatura do teu cartão parceladinho em 12 vezes na fatura do teu cartão a única coisa que você vai se pegar é o limite do teu cartãozinho de crédito lembra que eu te falei que tinha outra plataforma? vamos olhar a terceira plataforma cadê? que é a RecargaPay que eu também fiz o procedimento já fiz vídeos aqui no canal te mostrando como fazer pra cadastrar esse boleto dentro do cartão de crédito dentro da plataforma do RecargaPay ó, se tu olhar aqui cartão ó cadê? cartões eu já tô aqui com o meu Nubank validado mesma coisa o número do cartão tu vai adicionar aqui fazer o mesmo procedimento é tudo igual ó, agora eu vou parcelar um boleto vamos ver qual é a taxa ele já tá me informando aqui ó, que a taxa é de 1,49 entre contos 3,49 um boleto vamos ver se vai valer mais a pena esse ou o outro antigamente o RecargaPay ainda era melhor ó vou botar continuar vou botar o cartão de crédito que eu quero aqui ó e agora 12 vezes de 5,35 aqui deu 12 vezes de aqui aparece aqui 12 de 5,71 aqui ainda é a taxa menor ó vou totalizar 64,20 aqui vai dar 68 então aqui ainda tem um desconto a mais vai ficar mais barato ainda que eu pra fazer dentro da Nubank como fazer dentro do PicPay então pra mim hoje é uma das melhores taxas que tem ainda no mercado RecargaPay pra criar uma conta RecargaPay é muito tranquilo e muito simples e vai ser muito útil pra te poder fazer esse procedimento tu adiciona o cartão gente o cartão adicionado aqui demora 20 minutos pra te poder já utilizar essa plataforma então é uma maneira de tu pagar qualquer boleto que tu queres com um cartão de crédito parcelado ainda por cima top né vou fechar aqui a telinha então essas são as plataformas que eu considero muito relevante pra fazer um parcelamento de pagamento de um boleto e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tu gostou só vou te pedir uma pequena gentileza deixa teu likezinho se inscreve no nosso canal a atoria está precisando do teu like está precisando do teu compartilhamento da tua inscrição comenta aqui se tu gostou ou não tá bom muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau